E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou jogar um Mind of Warfighter Eu vou jogar aqui um multiplayer, deixa eu ver aqui multiplayer Vou jogar aqui ao vivo A arma que eu vou escolher vai ser a MP7 É a MP7 porque, pelo que eu vi aí, o Geraldo está jogando com ela e está achando ela boa Então eu já estou level 10, aí eu já liberei ela Deixa eu vir aqui em MIGUNS MIGUN, né, pra mim é arrumar minha arma Aqui tem as opções pra mim mudar a cor Deixa eu ver uma cor aqui que eu posso pôr Vou colocar esse verde aqui, ó Beleza A mira está boa, deixa eu vir aqui em lobby Vamos vir aqui em fim de game Aqui em match Aqui você escolhe os servers Não você escolhe o server não, você escolhe o tipo de partida Tinted match É... 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 host pot Wallfinder Sector control Eu vou aqui em um Tinted match Vamos ver se vai em Tinted match, vamos lá Ele está vendo se acha algum server Aí achou, beleza Aí Tinted match Esse mapa aqui é o... é o Alfa... Cliffside Esses nomes desses mapas, mano, é osso Alguns servers a partir da capa quando o seu time mata mais ou menos de 100 a 75 inimigos Daí a partir da capa O time que mata... o time que faz esses pontos primeiro ganha Vamos esperar aqui o loading Aí, ó Esse carinha verde aqui, ó É... tipo... são... é... tem um monte de squad São dois... dois carinha Em cada squad Bom, aqui temos as classes Como vocês podem ver aí Sniper Suporte Os carinha da 12 Esse carinha aqui que ele é forte Eu vou pegar esse carinha aqui, ó Meu nome em cima Porque ele é bom E ele tem MP7 Vamos lá Vem aqui em spawn Tá vendo esse carinha aí, ó Ele é meu amigo de squad Aqui, beleza Já dei respawn nele Tem um cara vindo aqui Um cara ali, ó Aí meu amigo matou Aqui é Tinted match, mano Mata, mata Ah, mano, eu morri Beleza, morrer faz parte Vambora Aí já... já vou dar respawn Tem que esperar esse tempo Galera, o jogo é difícil Ele não é fácil, mano Na boa, ele é difícil pra caramba Eu tenho essa visão Tá vendo essa visão? Eu vejo atrás das paredes Mas eu vejo atrás das paredes por alguns segundos só Mais ou menos um segundo só Mano, tem um cara aqui, mano Ele fugiu Beleza, mataram Vamos lá, vamos lá Quer ver, ó Olha lá, tá vendo? Sai, 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 sai Meu sangue, mano Eu tô com 25 de vida Vou morrer, velho Vai, 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 vai Puta, tem cara lá embaixo, eu vou lá, mano Vou dar a volta por aqui, ó Cadê? 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 Putz, cadê esses caras aí, mano? Aqui, ó Achei um, matei Matei o Feira da Manhã ali Galera Galera, tem as classes Aí é Vocês escolhem a classe do Do suporte Daí lá no suporte Vão ter vários países Tipo, Estados Unidos Suécia China Japão Acho que não sei se tem Japão, mas tem China China Coreia Aí, cada Cada tipo desse muda a skin do carinha A skin é tipo a roupa E o rosto também Tá da hora Ai, eu morri, velho Bom, ali meu time tá ganhando Tá 24 a 18 Nossa, tanto de inimigo ali, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá time Ó, os caras tão tudo lá Eu usei aqui minha visão Nessa visão É só essa classe que eu tô que tem Aquele helicóptero, ele é amigo Nossa, não morre, filha da mãe? Ó lá, eu joguei uma granada e matei ele na granada Ha, matei na granada Toma, filha da mãe Vamo lá dar respawn rápido Aqui, eu dei respawn no helicóptero Vai, 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 vai Filha da mãe, mano Nossa, não dera em tempo, velho Eita, porra 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 Opa, matei Nossa, que guerra do caramba aqui, mano Matei Aí, alguém assiste o do outro Nossa, mano, o que que é isso? Tá vendo esse bagulho que apareceu aqui, ó? É que o streak Tô aqui em cima, ó Essa visão ajuda muito, velho Ó, matei um Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ah, mano Nossa, mano, eu quase levei o outro Vamos esperar aqui o respawn Mano, é MP7 mesmo, tá muito boa, hein? Nossa, ela tá sensacional, a MP7, mano Jogar uma ganada lá, vamos ver se acerta eles Falando nisso, eu tenho que o streak aqui, eu vou usar, mano Gasta, caramba Ah, matei um, mas morri Deixa eu ver aqui meu score Eu tô 8 barra 6 Ah, tá bom, vai Aí, já saio aqui no helicóptero, já Vamos, 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 vamos Eita, nossa, mano Ah, veio do respawn morrendo, mano Caramba Opa, matei Opa, matei Nossa, que susto, mano Ah, tinha dois Caramba Opa, ganhamos Opa, ganhamos Aê Uhuuu Então, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Quero mostrar aqui um pouco do Não, um pouco não Mais um pouco do multiplayer Porque eu já fiz um vídeo dele Menor formando um fighter E o jogo tá muito bom mesmo, mano Joguei aqui com a MP7 A MP7 tá sensacional Aqui é a barrinha onde eu passo de level, tá vendo, ó Igual o BF3 E eu vou nessa, galera Fui! Tchau Tchau